Eu gostaria aqui de sublinhar que gostei muito da cerimónia, é um orgulho para a nossa família, para todos os descendentes, e eu penso que isso abre novas perspectivas, é preciso conservar esse património, independentemente, não só, melhor, daqueles que são de origem judaica, mas tudo aquilo que é a preservação da cultura deve ser conservado, porque nós precisamos de respeitar a cultura, a religião, e, como sabemos, os judeus tiveram um papel muito importante no mundo e, particularmente, em Cabela. Basta dizer que a Vila da Ponta Sol, hoje a cidade da Ponta Sol, foi delineada por descendentes de judeus, é das melhores cidades em termos de ordenamento do nosso país, e eu posso dizer que isso é um orgulho, estamos todos satisfeitos, e eu lembro-me que o meu pai falava disso frequentemente, se ele estivesse vivo, estaria muito satisfeito. Eu queria também dar uma palavrinha ao meu tio, que me despertou a Augustinho Rocha, que é o autor da história de Cabo Verde, da melhor história da ilha de São Antão, que me despertou o interesse para a cultura judaica, e que me disse que investigasse a origem dos judeus, particularmente a de São Antão, porque isso seria um contributo para a história, para o desenvolvimento de Cabo Verde, para melhor conhecermos as nossas raízes, os nossos anos passados, porque o homem precisa conhecer a origem, precisa saber de onde vem.